Oi galera, Rodrigo Chopin de novo pra vocês aí, passando mais umas dicas aí de como é que a gente vai fazendo umas aulas aqui em Porto Alegre, tá? Agora nós estamos o seguinte, nós estamos aqui em Ipanema, eu trouxe os alunos pra cá, nós vamos fazer agora uma aula em que eles vão sair velejando aqui da beira de Ipanema, estão montando ali ó, eles vão sair velejando aqui da beira de Ipanema e vão até a sede da escola, lá na Raya 1, e eu vou acompanhando eles por dentro da água. Certo? Isso é um teste de habilidade, é uma aula já pra quem já tá conseguindo colocar os pés na prancha, em que o cara não precisa estar indo e voltando, ele vai simplesmente ser acompanhado pelo bote o tempo inteiro e o objetivo dele é chegar lá na sede da escola. Certo? Então é isso aí, mais uma videoaula aí, treinamento de orça dentro da água, sem pé, profundo, aqui em Porto Alegre mesmo. Segue a gente no Instagram, Facebook, baixe o aplicativo, várias dicas legais pra vocês aí, 30 nós, caído surf, sejam bem-vindos! Valeu, abraço!